Olá, pessoal, eu sou o Carlos Armit e você está assistindo ao meu canal Astrologia Sistêmica. Bom, pessoal, são 10 horas e 10 minutos da noite do dia 20 de março. Estamos aqui olhando o quadro da Universidade John Hopkins, mostrando aqui o avanço do coronavírus. Como eu havia falado no vídeo de ontem, Marte atingindo esse ponto mais crítico, do início do ano astrológico até dia 24, que é a Lua Nova em Ares, e a gente teria aí as definições. E a gente estava torcendo para que houvesse uma queda nos números na Itália, mas, infelizmente, o que nós tivemos foi um recorde de mortes. Então, se configura, pelo menos a priori, o pior cenário que a gente podia imaginar. Aqui no Brasil, já se está falando que o contágio é semelhante ao nível da Itália. Então, portanto, a Itália representa o que a gente vai ser daqui a três, quatro semanas. E o próprio ministro da Saúde já disse que em abril o SUS quebra. Então, o cenário é mais do que preocupante. Um cenário que deixa a gente realmente apreensivo. Amanhã, o que nós teremos é que, amanhã à tarde, a Lua vai cruzar o ascendente no Brasil, ativando a presença de Mercúrio ali também. Então, o ascendente do mapa do Brasil vai ser ativado. Já está sendo ativado pela presença de Mercúrio, e a Lua, fazendo conjunção ali, vai mexer com essa questão, o que tem a ver com a questão mercuriana, que é de notícias, de pronunciamentos. Então, é possível que amanhã à tarde, alguma nova informação surja. Às vezes, informação também que vem a trazer polêmica, já que envolve sempre o signo de peixes e as conversas mal colocadas, palavras mal direcionadas, que podem gerar descrença de um lado, polêmica de outro, enfim. Esse é o cenário que a gente está vendo se desenhar aí. Vamos esperar amanhã à tarde as coisas aqui, especificamente para o Brasil, porque esse trânsito pega justamente o mapa do Brasil. E eu queria atualizar vocês sobre essa questão. E aí, nós vamos acompanhar até o dia 24, quando ocorrer a Lua Nova. E vamos ver o que vai acontecer a partir dessa Lua Nova. Mas os prognósticos não são bons, principalmente quando a gente imagina aquela população mais desassistida, mais carente. Ontem estava vendo a reportagem, uma mulher magérrima, uma senhorinha vivendo num barraco, não tem como fazer confinamento ali, não tem como fazer higienização, assepsia, pessoas que já são desnutridas, já não tem uma imunologia muito boa, e isso é o grosso da população brasileira. E que geralmente não tem, lógico, não vai ter plano de saúde, vai depender do SUS, que dentro de duas, três semanas vai estar sobrecarregado, não vai ter condições de atender a todo mundo. As imagens que nós estamos vendo na Itália, de não ter nem lugar para enterrar as pessoas, e de ter que escolher quem vai viver e quem vai morrer, porque não tem respirador para todo mundo, essas imagens vão se multiplicar pelo Brasil, apesar de a gente desejar o melhor, mas a gente tem que ser realista, não podemos ficar vivendo no mundo da fantasia, enfiando a cabeça no buraco, essa é a realidade que está se impondo para a gente aí nas próximas semanas. Bastante preocupante, e eu queria aproveitar justamente esse trânsito que vai acontecer amanhã, envolvendo essa questão de informação, para a gente tomar muito cuidado, muito, muito cuidado com as informações que a gente está passando, porque isso pode levar as pessoas a morrer. Informações erradas que fazem com que as pessoas fiquem descrentes ou não tomem as medidas certas para se prevenir do coronavírus. Uma pessoa me mandou um vídeo hoje, e eu pedi para ela denunciar esse vídeo, de um cara muito irresponsável, para dizer o mínimo, de um vídeo que ele mostra uma carteira de vacinação do cachorro dele, mostrando que a vacina para o coronavírus já existe faz tempo, e que está escondendo, e que é golpe da China. É de uma irresponsabilidade, de uma ignorância, porque provavelmente esse senhor faltou as aulas de biologia. Coronavírus, o influenza, são vírus que já existem há muito tempo aí, e eles se transformam em novas cepas mais virulentas, e é por isso que esse chama novo coronavírus, Covid-19, porque teve o seu surgimento, essa cepa virulenta, lá no final de 2019. Então, o que esse senhor está fazendo, e com má intenção, porque ele está fazendo isso para reforçar uma linha política, aí o pessoal fica falando tanto de viés político, viés ideológico, esse cidadão coloca esse vídeo para desacreditar a epidemia, para desacreditar as autoridades sanitárias, para desacreditar a imprensa, ele está querendo desacreditar e promover essa lambança toda que nós estamos vendo, principalmente por parte das autoridades, afiançando a posição do Eduardo Bolsonaro aí, que se coloca contra a China, criando um incidente diplomático, quando na verdade a gente não precisa disso, a gente precisa de união, dos esforços, e não dessas picuinhas de gente ignorante. Então, não tem como a gente não criticar, tem pessoas que vêm aqui e ficam melindradas, porque a gente coloca o dedo na devoção delas, na devoção cega, é o momento de ter a mente crítica, e não a mente obtusa, fanática, que não se abre para olhar e criticar, aquilo que tem que ser criticado, sim, em todos os aspectos e também dentro da astrologia, porque a astrologia, ela também é política, e se você fala que não, vai primeiro fazer um curso de astrologia, estudar astrologia, para depois você querer começar a debater alguma coisa sobre astrologia. Astrologia já existe até a disciplina da astropolítica, e que não é de hoje, é de lá dos tempos da Babilônia já existe isso, e até porque a política, para quem não conhece, a palavra política vem de polis, ou seja, das cidades, ou seja, a administração do povo e da cidade. Então, como a política define o preço do pão que você vai comer amanhã, o teu salário, inclusive a verba que vai para o SUS ou não para salvar as pessoas do coronavírus, não tem como a gente falar dos eventos futuros ao viés da astrologia, se a gente não falar das decisões políticas que os homens tomam em cima dos eventos que estão acontecendo. Desconectar uma coisa da outra é querer viver num mundo de fantasia, ou achar que a astrologia só é para ver signos se você vai arrumar um namorado ou ganhar na mega-sena. Se é essa astrologia que as pessoas estão procurando, já aviso já que aqui esse canal não é para isso. Pessoas que ficam milindradas por conta das críticas contundentes e que nós fazemos e continuaremos fazer, aqui não é o lugar. procura um canal de astrologia onde você tem pessoas delirantes falando de coisas como se a realidade não estivesse aí se impondo, tá? Está tudo pegando fogo à volta e a pessoa resolve começar a olhar para o céu e achar que não está acontecendo nada. A astrologia tem sempre uma ligação com o concreto, com a vida prática das pessoas. Se ela não tem, não tem por que existir. Então, esse momento é o momento de a gente tomar muito cuidado com o que a gente vai falar, muito cuidado com as informações que nós vamos passar um para os outros, porque uma informação errada, uma mentira como desse senhor criminosa que deve ser denunciada, esse senhor deve responder por isso, tá? Elas podem gerar a morte de pessoas, porque pessoas podem acreditar e achar, já tem uma vacina, então não vamos nos preocupar com isso. E não se preocupando, não tomam os cuidados para si, também prejudicam aqueles que estão ao seu redor. Então veja o grau de irresponsabilidade das pessoas que estão minimizando e chamando essa pandemia de uma gripezinha. Isso é muito sério, é de uma irresponsabilidade criminosa e assassina, porque você está levando as pessoas para um processo de morte lá na frente. Veja a quantidade de gente morta na Itália. Foram mais de 600 pessoas em apenas um dia. Então, assim, fechar os olhos para isso e querer abrir jornalzinho de astrologia. Teve gente que teve a pachorra de vir aqui reclamar. Eu não aguento mais ouvir de coronavírus. Você não quer falar sobre signos? Ou a outra que entrou aqui, limite-se a falar sobre... Gente, vocês estão fora da realidade. Vocês estão fora da realidade. Você não caiu a ficha ainda de vocês, né? Abre a viseira, deixa de ficar fazendo reverência e devoção aos políticos que vocês têm de estimação e olhe à sua volta. Veja o que está acontecendo, tá? Não fique nessa mania conspiratória de que parece que a imprensa mundial inventou uma mentira e está todo mundo... É um absurdo isso, gente. Quando é que vocês vão crescer? Quando é que vocês vão sair dessas criancinhas? Isso é muito sério. É a sobrevivência da humanidade que está em jogo, gente. Muitas pessoas estão morrendo e muitas pessoas ainda vão morrer por conta dessa pandemia. E aí, isso tudo está se tornando um ato criminoso. Eu tenho a impressão que assim que passar esse vagalhão, assim como foi com a Segunda Guerra Mundial, vai se precisar levantar tribunais, como aconteceu, para condenar as pessoas por crimes contra a humanidade. Porque hoje, ser irresponsável com a pandemia, espalhar fake news e fazer pouco caso da doença ou achar que é histeria ou alarde desnecessário é contribuir para mortes, contribuir para genocídio. E aí, essa pessoa um dia vai ter que responder por isso judicialmente. E aquelas pessoas também que utilizam os espaços da internet para levar notícias falsas, saibam que a internet não é terra de ninguém, não é o faroeste que você queria colocar aqui no Brasil. Existe um marco civil da internet e você que tem um espaço, seja um Facebook, um Instagram, um canal no YouTube, se você divulga qualquer coisa que atente contra a lei, que seja caluniosa, que seja mentirosa e tenha um princípio de produzir um dano individual ou coletivo, saiba que você vai responder criminalmente por isso. Mesmo que não seja você que tenha produzido o que está sendo veiculado no seu espaço de internet. Ah, eu tenho o Facebook, mas publicaram lá e eu só reproduzi. Se você reproduziu, você também é cúmplice e criminoso na mentira. Você vai ser responsabilizado por tudo que você publicar e deixar ser publicado no seu Facebook, no seu Instagram, no seu WhatsApp e nos seus canais do YouTube. Então, toma muito cuidado com os comentários que você escreve aqui acusando pessoas, por exemplo, acusando organizações que estão trabalhando por nós sem ter prova nenhuma. Então, assim, essas situações, pessoas acusando a organização da saúde, acusando os médicos, quer dizer, enquanto você está vendo aí o pessoal aplaudindo nas varandas aí os médicos, tem pessoas que vêm e escrevem contra. Então, é muito sério isso e essas pessoas um dia vão ter que pagar criminalmente por isso. E é por isso que eu estou bloqueando aqui todas as pessoas que estão vindo com posts que são totalmente inadequados. Como, por exemplo, um cidadão que veio aqui colocar um post dizendo que o coronavírus era uma mentira e que ele não existia. Isso é um post criminoso. Se eu permitir esse post veiculado no meu canal, eu estou compactuando com esse crime. Então, evidentemente que eu vou cancelar, vou apagar esse post e vou bloquear essa pessoa que é justamente o que eu fiz e o que eu tenho feito com todos aqueles que estão vindo aqui propagar mentira, propagar calúnia, propagar teoria da conspiração, propagar mensagens que são para desmobilizar, para gerar descrença na pandemia. Tudo isso eu estou colocando de lado e estou bloqueando porque é um momento de responsabilidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, muito cuidado e, por isso, amanhã à tarde, quando a Lua estiver cruzando lá, o ascendente do Brasil, justamente com o Mercúrio, fala de comunicação, no signo de peixes, tomar cuidado porque pode ser que informações venham aí a prejudicar as pessoas. pensam nisso, crescem, esse pessoalzinho que fica aqui vindo, passa, não são os inscritos do meu canal, porque eu, graças a Deus, nesses cinco anos de astrologia sistêmica, eu consegui compor uma audiência qualificada. Os 60 mil inscritos que eu tenho aqui são pessoas que têm senso crítico, são pessoas que sabem diferenciar as coisas, que sabem pesar, que têm conhecimento, são pessoas que contribuem com muitas coisas aqui, mas de vez em quando passam alguns espíritos de porco por aqui e que fazem sua sujeira e depois eles desaparecem. Normalmente são perfis fakes, são robôs, ou seja, são pessoas muitas vezes com má intenção ou que têm problemas cognitivos, que não conseguem entender ainda o que está acontecendo, então é um problema de entendimento e de cérebro, ou a pessoa tem problema mental ou a pessoa é realmente mau caráter, ela cai em uma dessas três categorias para mim e só por isso ela já deve não só ser bloqueada como também denunciada. Teve algumas pessoas inclusive que eu denunciei para o YouTube. Eu acho que é o máximo que a gente pode fazer com essas pessoas que têm essa índole criminosa de querer criar esse ambiente de fake news, de calúnias e de ficar também desacreditando a pandemia. Então toma cuidado, não compartilha, denuncia pessoal, denuncia, tem os mecanismos, as redes sociais têm os mecanismos de você fazer denúncia das coisas, então não deixe que essas notícias propaguem, porque uma fake news, uma irresponsabilidade de líderes para com tudo isso pode levar a epidemia até a porta da sua casa e aí sim a coisa vai ficar complicada. Esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês, se você gostou desse vídeo dê um like aqui, deixe o seu comentário, compartilhe na sua rede social e assim, se inscreva no canal ativando o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e um grande abraço.